Quando eu ganhei a primeira vez, assim, em 2015, eu fiquei muito feliz, fiquei mesmo, assim, bem feliz. Acho que foi uma realização pessoal que eu tinha, assim, uma meta de conseguir o maior título do nosso esporte, né? Ser campeão mundial. E naquele ano, acho que o João perdeu pro Malfacine, tipo, foi bem controverso, assim, pra gente. Daí eu fiquei muito triste, assim. Daí em 2016 eu consegui ganhar de novo, mas ver meu irmão perder de novo foi duro também, foi duro pra mim. Daí nos anos subsequentes, ele continuar tentando, continuar treinando muito duro, fazendo o melhor dele. Cada dia eu via ele mesmo sofrendo nos treinos, porque ele queria mesmo aquilo, foi, tipo, era devassador ver ele perder toda vez que ele chegava, tipo, numa sêmima, numa final, assim. Daí eu, em 2015 mesmo, eu falei assim, não, agora eu quero que o João também ganhe esse título, né? Porque, pô, é o sonho do cara, é o sonho do meu irmão, eu vou brigar por isso também. Daí eu botei com meta também ele ganhar o título dele. E, e quando, e ontem, é, ontem quando isso aconteceu foi incrível pra mim, porque, tipo, não sei nem explicar, assim, porque foi uma realização pessoal minha também. Porque eu queria muito que ele tivesse a mesma situação que eu tive em 2015, sabe? Porque foi, pra mim foi incrível, e eu, eu acho que pra ele também foi ontem, sabe? Então, pra mim foi, foi a realização de um sonho também. Eu acho que o João me ajuda muito, assim, então, eu fico muito feliz por ele, eu não, eu não penso que ele, tipo, ou eu ofusco ele, ou ele me ofusca. Porque a gente sempre, a gente sempre fez as coisas diferentes, ele sempre, o que ele quis fazer, ele fez, o que eu quis fazer, eu fiz também, a gente nunca... Mas esse negócio é bem, é bem assim mesmo, eu sofro muito quando ele perde, assim, teve o exemplo do brasileiro, assim, que eu, que eu vi, tipo, o cara passando a guarda dele duas vezes antes de eu entrar no tatame, assim, eu entrei muito desligado, assim. Não, 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 desculpe, porque eu perdi o mérito do cara que ganhou de mim, lógico. Mas foi, foi, aquela experiência me marcou bastante, assim, porque eu não pensei que isso ia acontecer comigo. É, ver ele sofrer, como ele tá, como ele sofreu depois daquela luta, logo, e logo depois eu ter que entrar naquele, naquele, no mesmo tatame que ele lutou, foi uma experiência bem amarga, assim, pra mim, assim, eu não, eu não esperava que isso ia acontecer comigo. Ele é o cara que me motiva todo dia, tá lá no tatame, ele é o cara que me puxa no treino, ele é o cara que eu faço o primeiro rola todo dia, sabe? Então, pra mim, é uma bênção ter ele do meu lado, assim, eu acho que, eu também ajudo ele muito, eu acho também, e isso me, é uma, ajudar ele pra mim, é como se eu estivesse ajudando a mim mesmo, sabe? Eu acredito que, que sem ele, assim, eu não teria chegado onde eu cheguei no esporte, então eu sou muito agradecido por ele. É, no começo eu achava que o cara que, pra ser campeão, devia ter, tipo, entrar numa caverna, ficar lá treinando e não falar com ninguém, sabe? Só pensar naquilo, sabe? Minha experiência hoje, é que quanto mais você não liga pra alguma coisa, mais a coisa vem pra você, sabe? Tipo, quando você para de se importar muito, quando você para de se importar muito, as coisas acontecem, sabe? Então, é, pra mim, um campeão hoje é aquele cara que consegue lutar um campeonato sem se importar se vai perder. É, eu acho que o Meregali, o Meregali pra mim é um exemplo disso. Ele não importa se vai perder ou se vai ganhar, ele vai pra pegar o cara, ele vai pra mostrar que ele é superior. Se ele perder, tudo bem, ele perdeu, mas pra ele, ele ainda é o campeão. Eu vejo isso muito no Levi, o australiano que treina com a gente. Ele, a mentalidade dele é essa, ele não importa se ele, se ele vai perder, não importa se ele, se o cara, se o cara tem mais título que ele. Não importa, ele vai lá e ele vai fazer o que ele treinou. Você pode ver aqui, a todas as lutas do Levi, o que ele busca fazer com o cara que é campeão mundial, vai ser a mesma coisa com o cara que ele nunca ouviu falar. Isso, pra mim, é ser um campeão hoje, é ser aquele cara que não importa nada pra ele. Ele vai lá e vai fazer o que ele treinou, sabe? Tipo, sem se importar o resultado e sempre buscando fazer o que ele treinou pra fazer mesmo. Pra mim é isso, sabe? Eu acho que o Levi me ajudou muito nisso. Porque depois que ele começou, que eu comecei assim, entender como ele pensava, tipo, foi um despertar pra mim, sabe? Porque eu percebi que eu também posso fazer isso. Eu posso lutar bem, eu posso ganhar campeonatos e fazendo o que eu treino. Porque muitas vezes eu chegava num campeonato e ficava travado, tipo, com medo de perder, sabe? Com medo do resultado e isso realmente é um bloqueio que você faz, né? Ter medo do resultado. Pra mim, o campeão hoje é aquele que chega lá e não se importa com nada, sabe? Só vai pra fazer o que ele treinou. Pra mim, sem história triste, é não dar desculpa pro que aconteceu. Tentar seguir em frente e aprender o que ocorreu. Pra mim, isso é o significado. Os primeiros anos de jiu-jitsu meu, assim, tipo, a derrota pra mim era o fim do mundo, sinceramente. Eu ficava muito mal. Eu ficava, tipo, uma semana chorando todo dia. Sinceramente, chorando todo dia. Mas aí depois que o tempo você vai amadurecendo, você vai vendo que perder faz parte, né? Você tá num esporte, não tem como você não perder. Porque você percebe que derrota não vai mudar nada. Não muda nada quem você é. Tipo, claro que vai te mudar se você permitir isso. Mas se você bloqueia esse negócio de derrota vai me fazer uma pessoa pior, com certeza uma derrota vai te fazer uma pessoa melhor. Se você analisar isso profundamente, assim. Porque quando você perde, você vai no impulso de querer mudar uma coisa. E geralmente quando você muda uma coisa, você melhora, sabe? E eu acho que... Eu vejo derrota mais assim agora. Tipo, uma coisa que... Eu não classifico agora a derrota como uma coisa boa ou má. Eu classifico a derrota como uma coisa que aconteceu, sabe? É um momento de aprendizado. É um momento de aprendizado como uma vitória. Só que não do jeito que você desejaria, né? É um jeito que tá vindo pra você. É o que a vida te deu. E com certeza o que a vida te dá é alguma coisa que você pode melhorar. Só que geralmente quando a gente tem uma derrota, a gente acha que isso é o fim... Eu, por exemplo, achava que isso era o fim do mundo. Só que agora eu parei de ver as coisas assim. Eu acho que eu melhorei demais nessa parte, assim, nessa coisa de pensar que derrota era uma coisa que acabaria com o meu caráter, acabaria com a minha carreira, sabe? Então agora eu tô muito mais maduro nessa parte. O Senhor, meu pastor, ele nada me faltará é uma coisa que sempre me toca, assim. Quando eu penso nisso, eu penso que Deus vai me dar o que eu preciso, sabe? E se naquele momento eu estiver precisando da vitória, ele vai me dar uma vitória. Se naquele momento eu estiver precisando de uma derrota, ele vai me dar uma derrota. Então quando eu penso nada me faltará é uma coisa que me toca bastante, assim. Eu acho que é uma coisa que eu entendo dentro do meu coração, assim. Agora toda vez que acontece uma coisa ruim comigo, ou talvez uma coisa boa também. Porque quando a gente para de classificar as coisas boas com boas e más, sabe? Ruins ou boas, você vê que tudo que tá acontecendo tem algum propósito. Tudo. Sem as coisas más não poderia nunca acontecer as coisas boas. Então quando eu penso nesse versículo, nesse verso, eu entendo agora o que significa o que acontece com você. Quanto mais você quer ser gostado por alguma pessoa pelo mundo, sabe? Mais você se perde de você mesmo. Então eu acho, assim, que esse negócio de deixar um legado é muito legal, é muito bonito, assim, as pessoas lembrarem de você. Mas eu não gosto de criar expectativas sobre isso, porque é difícil controlar o que as pessoas vão pensar de você, sabe? Então eu quero fazer o meu melhor, eu quero que as pessoas me vejam e, tipo, pensam, ó, esse cara fez bem, esse cara é um cara de Deus. Esse cara treinou muito, esse cara se esforçou pra estar ali. Mas se as pessoas não pensam isso, eu também não vou me importar, sabe? Porque eu tô fazendo o que Deus me inspirou a fazer aqui na Terra, sabe? E eu tô dando o meu melhor. E eu espero que as pessoas lembrem de mim disso, por causa disso, sabe? Não tenho muita expectativa sobre isso.